Outra vez você Me ligou, me usou, me iludiu da cabeça aos pés Você fez o amor Mas incrível subiu o meu nível de zero a dez Você não nega Sua fama na cidade inteira não erra Virei alvo, mirou o coração, acertou e já era Louca, sedutora, bandida Pistoleira Louca, sedutora Bandida Pistoleira Louca Você não nega Sua fama na cidade inteira não erra Virei alvo, mirou o coração, acertou e já era Louca, sedutora, bandida Pistoleira Louca, sedutora Bandida Bandida Pistoleira Pistoleira Milloca Sis Sua fama na cidade Obrigado.